Dragonborn, podemos ter um momento? Você se lembra da primeira vez que veio pra Whiterun anos atrás? Eu te disse pra falar com Jarr sobre os dragões. Então você saiu pra fazer algumas quests. Você ficou forte, e você nos salvou do devorador de mundo, Alduin. Depois de nos salvar, lutou contra vampiros, foi pra Solsthen. Então um dia, você nos deixou. Podemos falar sobre isso por alguns segundos? Ótimo, porque isso foi meio inesperado. Você se levantou e foi pra outros jogos. O que é ótimo, porque você experimentou outros jogos, sua tradição e salvou seu mundo de uma desgraça iminente. Mas agora, olha pra você. Olha pra que você fez. O que você realizou em todo esse tempo. É até incrível, certo? Quero dizer, você iniciou uma aventura anos atrás. Verdade seja dita, Dragonborn. O aniversário de 10 anos de Skyrim chegará em breve. E nesse tempo, sua vida tem se tornado um jogo de mundo aberto. Você pode ter ido para o ensino superior, começado um emprego em tempo integral, se tornado um pai em tempo integral, ou explorado seu próprio mundo. E tem sido difícil ao longo do caminho, experimentando as dificuldades do amor e da perda, sabe? Ah, é claro que você sabe. Mas eu queria que você soubesse. Espero que Skyrim tenha te ajudado de alguma forma ao longo de sua vida, seja nos bons ou maus momentos. Eu acho que eu queria dizer a você, Dovaquim. Depois de todos esses anos, eu nunca te esqueci. Nunca. Eu estou super feliz que você está de volta. Obrigado por me ouvir. Você está ótimo, por sinal. O que quer que esteja fazendo, está funcionando. 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 O que é isso?